Um dos pontos de você sair na frente da sua concorrência é você acessar a informação. E informação é dinheiro. E tem vários tipos de você buscar informação. Você pode buscar informação através de mentores e consultores, como que é a parte do nosso trabalho. Você pode participar num grupo de network de donos do supermercado. Quantas coisas você não aprende na conversa, lá no bate-papo, você vai no encontro da rapaz lá, um conversando com o outro, bom, sacada. Aqui? O seu Paulo do Sublime mesmo. Eu ia falar agora. O seu Paulo do Sublime mesmo já me deu pra caramba no começo. Eu sou muito grato, eu gosto muito do seu Paulo. Você pega em bate-papo informal. Eu já contribuí na vida dele. Ele criou o evento do Real lá do Forte de Futebol que ele pegou comigo. E o Agranel eu aprendi com ele. Só que você foi além do... É, e depois eu ensinei ele a vender Agranel com tráfego. Aí isso explodiu o Agranel dele. Meu, troca de informação. Network. Então, conhecimento, consultores, mentores, professores, cursos online, do ramo e fora do ramo. Network. Feiras, né? Você tá presente, tudo que tá... Bah, vai na feira da APAS, tudo lá. O novo tá lá. Você tem também... Eu olho muito pra o que outros nichos estão fazendo. Porque às vezes o nosso nicho tá saturado. Ninguém vem. Porque é o seguinte, o nosso nicho de supermercado é um nicho que é difícil tirar aquele coeiro da cartola. Tirar... Puta, isso aqui ninguém sabia. É muito maduro já, né? Muito maduro. Então, ninguém vem com aquela ideia que muda a história do mercado. Ninguém vem. Porque é algo muito maduro. E na onde você vai descobrir ideias novas? Olhando pra fora. Natπεgel 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 Nat botão Nat quest